Oi gente, nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês um dia comigo na praia, bora lá? Eu tô aqui na rua Caminho da Praia, descendo em direção à praia Ai, minha vida tá cheia demais, obrigado Deus Café da manhã, sirva-se, serve-se, serve-se, 45 reais por pessoa É uma bula Vai lá pegar a rua, hein, velho Tá, 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 tá Tá, tá Tá, tá Tá dando onda? Se vocês forem gostarem, né, já compra o sombreiro, já traz pra morro Claro Ou então vem pro Flá de Maremaça, né, que tem até a opção, né O Flá de Maremaça tem Eu vou deixar o link aqui do... Eu vou deixar o link aqui pra vocês acessarem Da hospedagem lá Mas também se você quiser comprar o seu sombreiro e quiser trazer pra morro Você pode montar o seu sombreiro aqui E o do Flá de Maremaça é igualzinho a esse Olha como montagem A praia A primeira praia Fala com a tua mulher Ela falou? Fala com a tua mulher Fala com a tua mulher A Maremaça enchei na... Fala com muito Fala com muito Forra Fala Fala Aooo водрост E A O O Fala Fala A Fala 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 Você começou seu canal desde quando? Meu canal começou em 2020, 2022. A gente tá em 2024, né? Tá só dois anos. Dois anos. É, gente. Morro latado. Mostrar aqui pra vocês. A praça principal, eles vão chegando no cor do sol. É um trabalho que eu vou desenvolvendo há 25 anos aqui no meu jornal. É semana santa. Aqui em Morro deu cheio. Tá, mas eu vou te fazer. Não, não sei. Não tem nem o ventinho. Não tem, gente. É uma cansa. Tá, 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 tá. Eu vou te dar banhado. O que é isso? Obrigado. Obrigado. Chegando aqui no Forte. Essa luz é boa, viu? Fotografada. A luz é boa, a luz é boa, a luz é boa. 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 A CIDADE NOVA 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 Acabei filmando os doces Esse foi o dia Aqui no canal com a gente Espero que vocês tenham gostado Essa é a movimentação aqui da rua Caminho da Praia Olha o mercado de morro aqui ao vivo pra vocês também Que é a área de pão E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau!